E aí chegamos mais uma semana pra fazer o nosso vídeo gostoso sobre resumos da novela Resumos? É, pode ser resumos, né? Já que é da semana inteira Mas é o resumo semanal da novela Renascer Dessa vez do dia 1º de abril, o dia da mentira Até o dia 6, né? O dia 6 de abril, lá pra sábado Vamos bater esse papo sobre tudo que vai acontecer nesse capítulo, nesses dias na novela Renascer Só antes de começar esse resumo, tenho que pedir desculpas a vocês Já que ontem eu não pude fazer o vídeo falando sobre o capítulo de sexta da novela Renascer Eu tava meio mal no estômago, prometi o vídeo pras 5 depois Mas não deu, não consegui me recuperar Mas agora eu tô de volta firme e forte Pra começar aí a nossa semana aí cheia de notícias sobre a novela Renascer Até esqueci de colocar meu chapéu, mas nem sei onde que tá Vou deixar pra lá e vou fazer esse vídeo aqui sem chapéu mesmo Então bora falar sobre essa semana aí, a primeira semana de abril da novela Renascer Porque promete muito Porque a novela começa justamente com ela A Eliana que chegou na fazenda pra aprontar pro desespero do José Venâncio E a Eliana vai ameaçar contar tudo sobre a Teca pro José Inocêncio Caso o Venâncio não concorde em passar a fazenda pro nome dele E ó, me perdoe né? Você quer contar, Eliana? Conte! Eu não vou ficar mantendo um segredinho aqui bobo em troca de uma fazenda que vale milhões Se o Venâncio topar isso, é o cara mais trouxa que eu já vi na minha vida Mas se tratando de Venâncio, o cara não sabe contar a verdade, não sabe conversar Eu não duvido muito que ele acabe topando esse acordo pra lá de absurdo Eu pra mim ó, você quer contar? Conta! Tô nem aí Você acha que eu vou trocar uma fazenda por aqui? Eu só sei que ele foi muito burro Já o Deucleciano vai alertar o Damião para o risco que ele corre Se o patrão descobrir seu interesse por Eliana É meu amigo E a Ritinha não vai gostar nada da presença da Eliana na fazenda Mas a Ritinha quando fica dando lá moral pro Guto, aí tá tudo bem né? Aí quando chega o Damião com a Eliana, ela fica ó, de olhos bem abertos O Egídio e a Dona Patroa vão chamar o Pastor Lívio pra celebrar o casamento da Sandra E falando em Pastor, temos que falar da Casa da Japutinga Porque lá o Rachid, depois de tentar comprar a venda, vai tentar comprar a Casa da Japutinga Mas o Norberto vai fazer jogo duro e vai dizer Não, não vou vender, a casa vai ficar do jeito que está E eu não quero vender ela, não quero saber de dinheiro Já a Eliana vai tentar convencer a Mariana de ser sua aliada Será que as duas vão se unir contra o Venâncio? E tentar aí um apoio pra que ela consiga a tão sonhada fazenda? Só se o Venâncio for muito otário E o José Inocêncio vai aconselhar o Pastor Lívio a não se envolver nessa treta Do suposto casamento entre o João Pedro e a Sandra O Pastor Lívio tá se metendo onde não deveria Agora vamos pro dia 2 de abril Que é o capítulo de terça-feira Onde o José Inocêncio sugere que o Pastor Lívio Comunique a Egídio que não haverá casamento Agora eu me pergunto né Quem tá organizando o casamento é José Inocêncio e o Egídio Os dois são tretando Mas enquanto isso, os dois atores principais envolvidos nesse casamento Sandra e João Pedro foram ouvidos por acaso? Quem tem que decidir se vai ter casamento ou não são os dois Mas aí fica lá o Egídio e José Inocêncio numa treta sem fim A Zinha vai continuar a evitar a professora Lú Porque ela sente ali, nutre um sentimento por ela A Eliana começa a ficar interessada pelo Damião E vai pedir pra ele ensinar ela a montar a cavalos E o José Inocêncio vai revelar o segredo da Bulba pro Guto E o Guto vai aconselhar ele a falar a verdade pro Painho Mas eu acho que pra ele falar isso né Ele teria que pelo menos ter consultado a Bulba né Porque no fim é uma história da Bulba Será que o Venâncio teria essa moral toda pra fazer isso? Eu acho que ele tinha que primeiro consultar a Bulba E respeitar a vontade da Bulba Se é contar ou não a verdade pro Painho Até mesmo para o Guto Ele deveria ter consultado Vamos ver o que vai acontecer O Augusto vai emocionar a Zinha Ao contar sobre a morte do Jupará Já o João Pedro e a Sandra vão visitar o Centro de Estudos de Cacau Afinal de contas o João Pedro tá atrás de qualidade e não de quantidade Já o Egídio vai acusar o Pastor Lívio de ter tomado partido por José Inocêncio Pobre Pastor Lívio entrou numa linha de gaiato Ele só quer a paz entre o pessoal ali da região E aí vai ser acusado de ter tomado partido A Mariana conta a Eliana que Damião é um matador E não é só um matador de um, dois, três É de trinta e um Será que vai chegar até o fim da novela aos trinta e dois? Então é bom a Eliana ficar esperta Que ali não é flor que se cheire Ou será que a Eliana vai tentar conquistar o Damião Pra tentar eliminar o Venâncio? Hum, pode ser, hein? E o Egídio oferece dinheiro pra Tião Galinha Pra tirar a vida de José Inocêncio Mas o homem vai confiar no Tião Pra matar o José Inocêncio? E será que o Tião vai aceitar isso? Não de contas, né? Aquelas terrinhas lá que o Egídio prometeu pro Tião Foi só migué E aí chegamos no capítulo de quarta-feira Onde aparece o João Pedro muito feliz, muito animado Após a visita ao centro de estudos lá do Cacau E ele tava bastante animado ao falar sobre a sua experiência com o Deucleciano Por ter estudado, visto várias coisas que ele quer implantar na fazenda Já o Neno vai começar a se deslumbrar com o dinheiro que a Teca pode vir ganhar Com a criança que ela tá esperando Será que o Neno vai fazer a cabeça da Teca? Bom, pelo menos até então A Teca me parece muito mais inteligente do que o Neno e o Pitou Na versão lá de 1993, a Teca era um pouco mais inocente Então poderia cair na lábia dos garotos Aqui eu duvido muito A Ritinha vai rejeitar o Damião Que vai fazer o quê? Vai atrás da Eliana E acaba se rendendo a sedução da mulher do fio do patrão O Tião Galinha não vai aceitar a proposta do Egídio Afinal de contas o homem já matou Mas matou em nome do amor Em nome do amor chamado Joana Já o Venâncio vai oferecer suas terras pro João Pedro comprar E é engraçado, né? Porque o Venâncio, ele vendeu a agência justamente pra investir nas terras E agora simplesmente ele quer vender Ou ele tá com medo desse divórcio? Isso sim E a Inácia deixa a entender que Eliana Que sabe que a moça beijou o Damião Imagina só se a Kika souber disso A Eliana colocando toda a questão do divórcio por água abaixo Apesar que agora eles já estão separados, né? Estão no papel ali, mas a Eliana faz o que quiser da sua vida Apesar de contas é que a Inácia é a sogra do Damião Então acho que a questão ali é outra E o José Inocêncio defende João Pedro Diante dos filhos Vai chover! José Inocêncio defendendo João Pedro É até difícil de acreditar E chegamos no dia 4 de abril, quinta-feira Onde o José Bento vai ficar tenso ao pensar Como ele vai dizer pro paiinho que vendeu suas terras Quer dizer, suas terras não Vendeu os cacaus da terra pro Egide Eu avisei lá atrás O homem só faz bobagem Se por muito menos o José Inocêncio Já ficar pé da vida com qualquer coisa relacionada à terra Imagina se ele vendeu o cacau pro próprio inimigo Que ó, inimigo não de agora Mas de gerações E o Tião Galinha estranha o desespero de Joana Em querer deixar a fazenda do Egide Afinal de contas Enquanto o Tião tá nessa pira da galinha A mulher dele, a Joana, acaba sofrendo de mal Sofrendo demais Nas mãos desse picareta falcatrua chamado Egide O Bento vai tentar voltar atrás em seu acordo com o Egide Dizendo que não teria como entregar o cacau pra ele E é claro que o Egide vai ameaçar ele E ali ficam dois sujeitos criados em prédio Brigando Egide e Bento Uma briga que não mete medo em ninguém Vamos ver quem é o mais covarde dos dois O José Inocêncio vai sugerir pra Sandra voltar pra casa Temendo que possa acontecer o pior Já a dona patroa não gosta de ver um Egide limpando a sua arma Mas será que o Egide teria coragem de fazer algo? E a Sandra decide terminar com o João Pedro Afinal de contas, João Pedro não sabe nem o que quer da vida Arrumou uma treta lá de graça Sendo que não ama menina Não tem interesse nenhum na menina Então pra que arrumou a briga? Não faz sentido nenhum, João Pedro Deixa de ser burro E o José Inocêncio e a Mariana vão perceber que a Eliana tem uma certa atração pelo Damião E aqui é como eu disse lá no início do vídeo, né? Aqui no meio do vídeo O problema da Eliana ficar com o Damião não tem nenhum A Eliana tá solteira apesar de um papel Ela tá casada ainda com o Venâncio O problema é que o Damião é casado com a Ritinha Esse é o grande ponto aí da situação Será que ele vai trocar tudo por um rabo de saia? E a novela termina com o Egídio simplesmente não aceitando a Sandra de volta em casa E expulsa a moça da sua fazenda E chegamos no sexto 5 de abril Porque a novela começa justamente com o Egídio ofendendo a Sandra Ou seja, o martírio da Sandra vai continuar Já o Venâncio vai repreender Bubba Porque simplesmente a Bubba surtou Já não basta ter adotado, entre aspas, a Teca Agora o Neno e o Pitoco também irão dormir no apartamento Agora a pergunta que é Que fica é A Bubba não trabalha Quem tá bancando tudo isso? É o Venâncio? E aí é claro que ele vai ficar completamente irritado A dona patroa vai interferir nas ameaças do Egídio E quando ele for bater na Sandra Ela vai acabar evitando o pior E depois de toda a confusão, toda a treta A Sandra arruma as suas malas e se despede da mãe E vai embora da fazenda do Egídio Já o José Inocêncio dá uma lição em Bento Que exige que o filho passe o dinheiro do Cacau Para o JP, para o Johnny Boy Afinal de contas foi ele que fez todo o trabalho Pegou o Cacau E o José Bento só vai lá Querer roubar o irmão Que tá de sacanagem A Sandra vai perguntar por Norberto sobre a Jacutinga E há quem diga que ela vai comprar Ou pelo menos vai morar na casa onde foi da Jacutinga Imagina o desespero do Egídio E a novela termina com o João Pedro Virando o sócio do seu pai Enfim, chegamos no dia 6 de abril Sábado Último dia da novela na semana pelo menos Onde o Johnny Boy avisa ao Bento Que não quer mais cuidar das roças do seu irmão A dona patroa avisa a Joana e o Tião Que os dois não deixarão a fazenda Para o desespero ainda maior da Joana Já o João Pedro vai explicar para o seu pai Como que funcionou o destrato com o seu irmão Zé Bento Já a Mariana sente uma certa admiração Pelo Johnny Boy, pelo JP Já a dona patroa faz com que Egídio Simplesmente desista de demitir o Tião Galinha da fazenda O Deucleciano vai observar sem ser visto Sabe quem? Eliana e Damião Juntinhos, juntinhos, juntinhos E a Morena vai estranhar aquelas visitas Da Eliana ali pelaquela região da fazenda E o Egídio? O Egídio vai fazer a maior besteira da sua vida Porque ele vai lá de novo tentar roubar as roupas da Joana Só que quando ele vai fazer esse roubo Ele acaba derrubando a gaiola da galinha E quando o Tião chega em casa e vê a gaiola no chão O homem vai ficar uma arara O homem vai ficar louco E vai prometer matar quem fez isso com a sua galinha Será que o Egídio agora corre algum risco Contra o seu fiel funcionário? Mas isso a gente só vai saber na outra semana Porque aqui a gente já tá falando do capítulo de sábado Dia 6 de abril Ó, comenta aí o que você achou desse resumo Vou deixar dois vídeos de novelas aqui Caso você queira assistir Então até a próxima noveleira Excelentes por spoilers Fui!